Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Touro, previsão para março de 2017. Neste mês de março, será especialmente favorável a carreira para touro. Os empregadores vão certamente ser capazes de apreciar os empregados leais e trabalhadores. Em março, você sem dúvida vai sobressair, mas não tente tirar proveito dessa situação. Ninguém gosta de pessoas prepotentes. Você poderia potencialmente fazer vários inimigos. O excesso de energia pode ser utilizado em desporto. As estrelas estão estáveis, por isso agora compensa investir em projeto ao longo prazo. Relaxe, faça yoga. Se é um iniciante, leve alguém com você. A experiência será ainda mais intensa. Sua saúde pode ser vulnerável agora. Não exponha a influências nocivas. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!